Olá pessoal que segue o meu canal, tudo bem? Como é que vocês estão? E você que está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, só que eu te peço que você se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe com suas redes sociais, com aquele grupo que você tem lá de saúde e segurança, beleza? E hoje nós vamos falar sobre óculos de segurança. Vem comigo! Bem, eu fiz até uma pauta aqui para eu não perder o foco e eu queria dizer para você primeiro, existem vários óculos de segurança, óculos de sobrepor, óculos de ampla visão, óculos de impacto, óculos para proteger o soldador, enfim, várias aplicações de óculos, óculos para jogar paintball. A gente pensa assim, ah, se eu pegar qualquer óculos de segurança eu posso ir lá e jogar paintball. Não! Existe um óculos específico para isso, que uma das marcas, das famosas marcas que a gente conhece, fez desenvolver um óculos para paintball. Olha só que interessante! Inclusive, vou deixar um card aqui em cima, fiz um review de um óculos, um unboxing, né, e depois fiz um review de um óculos Daisy, que é um óculos muito bom, que tem lentes intercambiáveis, só que ele se mostrou um pouco inseguro, porque ele é coplado de dentro para fora a lente. Então, se você levar no paintball um impacto, pode ser que a lente se desloque e pegue no seu olho, né? Então, quer dizer, apesar de ele ser bem vedado, a lente não se mostrou bem segura nesse sentido, tá bom? Mas tem lá um review, poxa, é um óculos muito bom, eu tenho ele guardado aqui, de vez em quando eu uso. Tá, mas eu vou falar para vocês hoje especificamente desse óculos aqui. Esse óculos é um óculos que a gente chama de ampla visão, de conventilação indireta, porque deixa o ar entrar, mas não deixa o produto químico entrar. Então, ele é específico para uso em laboratório. Opa, tá tocando o celular aqui. Isso acontece. Para uso em laboratório ou em situações que você tenha um ambiente saturado de produtos químicos, ok? Mas ele pode ser usado também para poeira, onde tiver, tá? É muito usado na mineração também. É um óculos muito bom. Todas as partes que têm contato com a pele do usuário são em silicone. Tem uma vedação perfeita. Romildo, eu posso usar esse óculos de ampla visão como um óculos de sobrepor? Depende. Se o seu óculos de grau normal for pequeno encaixar aqui dentro desta área e não atrapalhar a vedação, eu não vejo problema. Porém, se atrapalhar, eu não recomendo que você use, tá bom? Aí você procura um óculos de sobrepor, que é parecido com esse, mas ele não tem a vedação que este tem, tá? É bom deixar bem claro isso, perfeito? Ele tem essa parte de elástico aqui no lugar das hastes, né? Fica muito mais confortável, caso você não goste das hastes aqui atrás da orelha, tá bom? Romildo, outra coisa, óculos em baça, esse óculos em baça, eu vou dizer pra vocês, todo óculos em baça. Ah, mas tem uns que tem o tratamento anti-risco, anti-embaçante, eu tenho um líquido que eu compro e passo. Eu comprei, tá ali, ó, um litro de um líquido anti-embaçante, testei em vários óculos e não adianta. Não tem uma eficácia contínua desejável. Melhora, a tecnologia vem evoluindo, os óculos vêm evoluindo, mas dizer pra você que não embaça, eu estaria mentindo. Embaça menos. Tem até umas, uns vídeos na internet que a pessoa pega um sabonete lá de glicerina e passa, e não sei o que, adianta, mas nem tanto, tá bom? Mas eu quero dizer pra você que são os óculos excelentes. Agora, o que você faz pra não embaçar tanto? Deixe sempre a lente o mais limpa possível. É assim que a gente garante que a eficácia do tratamento que ele tem seja bem latente, que ela dure por longo tempo, tá bom? Então, óculos ampla visão. Esse aqui é da marca Ovex. Entendendo o seguinte, eu já usei muitos óculos da Ovex, inclusive outros óculos, vou até colocar umas imagens depois, ver se eu consigo, de óculos que eu já usei, que são óculos pra impacto. Só que tem um design tão bonito que você usa no dia a dia tranquilamente. Aliás, você sabia que no futuro, todos os óculos vão ser chamados de óculos só? Não vai ter óculos de segurança e óculos convencionais. Vai ser óculos. Aí ele vai ter a propriedade de proteção igual tem um óculos de segurança. Isso, quem me disse, foi um design de uma marca italiana que faz óculos e a gente usa essas marcas aqui, chamada Univet. Ele me disse isso, no futuro não vai existir mais óculos de segurança e os outros óculos, vão ser todos os óculos. Por quê? Os óculos de segurança vão ter um design tão quão bonito quanto os outros que a gente utiliza, ou até mais. Olha só, gente, pra não ficar muito longo esse vídeo, mas são informações importantes. Deixa eu ver onde que tal... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Essa caixinha aqui não tem nada a ver esse nome, tá? Eu usei essa caixinha pra mostrar essa outra funcionalidade. Você tá vendo esse óculos que eu tô usando agora aqui? Puxa vida, Romildo, ó, um óculos de armação de ferro, lente transparente. Só que aí eu te pergunto, eu preciso sair ao sol. Daí eu tenho que fazer uma lente cura num outro óculos e gastar mais dinheiro. Mas você não precisa fazer isso. Eu descobri que existe esse óculos aqui há muito tempo. Aí eu já usei uma vez, agora eu voltei a comprar de novo. E aí ele tem o quê? Umas lentes que você põe por cima dessa lente transparente. Tem um imã aqui que gruda. Olha só. Romildo, que lente é essa ambar aí, amarela? Essa lente, ela tem a capacidade de aumentar o espectro de visão em ambientes escuros. Então, pra você dirigir, pra você usar à noite, ou trabalhar dentro de um galpão que você sai no sal e volta, Pô, você vai manter a visibilidade. Eu tô vendo aqui a parte escura do meu quarto, do meu home studio, do meu home office. Eu tô vendo com mais facilidade do que sem ele, tá? Então eu tenho dois óculos em um. Pô, Romildo, mas e no sol? Você vai pro sol também. Olha só que legal. Eu tenho outro, outra lente que eu ponho pra eu sair no sol. Pronto, eu tenho três óculos em um. Puxa, que beleza. Romildo, esse óculos eu posso usar na empresa? Não, esse óculos não é um óculos homologado pra ser de segurança. Ele não tem a resistência, não passou pelos testes, não tem aprovação que permita que você use em ambientes que tenha risco de choque, né? De partículas multidirecionais contra os seus olhos, tá bom? Então eu só queria deixar esse registro aqui. Romildo, esse óculos deve ser muito caro. Pasmem, não é. Não é. Depende de onde você compra, tá bom? Então essa é a minha dica. Eu não vou fazer aqui propaganda da ótica que eu comprei nada. Mas uma armação dessa aqui, gente, no lugar que eu comprei, eu paguei R$80. Você vai numa ótica comum aí, o óculos mais barato, a armação mais barata é R$300, R$400, né? Mais a lente vai ficar R$1.000, R$1.000 e poucos, R$2.000. Então você vê, eu tenho uma armação aqui muito boa e custa muito pouco em relação aos outros, é claro, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, que existem muitas coisas pra serem feitas, pra serem descobertas na área de saúde e segurança. Gente, olha, eu tenho aí, eu vou deixar mais um card agora postado aí, no final do vídeo. O meu canal tem muitos vídeos que falam de vários temas de saúde e segurança, falam de respiradores, falam de percepção de risco, o risco de deixar as panelas na cozinha sozinho. Eu fiz vídeos curtinhos lá no passado, então, poxa vida, entre, assista os vídeos, compartilhe com a sua família, mostre pros seus filhos, pra sua avó, pra sua esposa, pro seu marido. Enfim, todo mundo precisa saber que segurança se faz em casa também, tá bom? Então essa é a minha dica de segurança, espero que você tenha gostado. Meu canal é Romildo Cavalcante, lá eu falo sobre dicas de saúde e segurança, sobre temas importantes. Tiro dúvidas, faço revistas de produtos, faço unboxing de produtos e conto um pouquinho do meu dia a dia, tá bom? E eu quero que a partir de hoje você fale comigo. Segurança é assim que se faz e nós fazemos. Beleza?